Você é o último brasileiro vivo nessa WCP 2017, 12 jogadores left, como que foi essa noite? Conseguiu dormir, tá nervoso, como que foi? Pô, não tô nervoso, consegui dormir bem, eu durmo fácil, né, e acordei legal, não tô nervoso, então acho que tô no melhor que eu posso. E pra você que é um jogador recreativo, né, como que é chegar aqui numa reta final, justo na Copa do Mundo do Pôquer? Ah, não tem nem palavras, assim, eu sou recreativo, jogo há dois anos, fiz os coaches, estudo bastante, mas é o primeiro torneio que vale bracelete que eu tô jogando mesmo, então não tem como reclamar, né? E a gente viu ali ontem, teve aquele all-in triplo que você tava comentando, conta um pouco pra galera como é que foi esse all-in que te impulsionou ali pra chegar nesse final. É, mesmo, muito difícil, o pessoal apertando bem, eu tava com 13 blinds já, saí do TG mais um com o rei e dama, off, resolvi all-in, que eu acho que ainda tinha um pouco de takedown, menos do que isso, ia ser, com certeza eu ia ter call, né, porque tava funilando, eles queriam que o pessoal saísse mesmo, então eu resolvi chovado ali mesmo. O parceiro da esquerda tinha Ice e Rey, deu all-in por cima, encontrei um outro parceiro com um par de Ice também, all-in por cima, e aí, naquela hora eu tava dominado pelos dois, já tava aceitando já a derrota, mas consegui fazer um flush runner-runner e aí tripliquei, um pouco mais até, aí fiquei tranquilo pra chegar aqui até agora. E sei também que você já fez coach aí com vários grandes jogadores brasileiros, né, como que isso te ajudou a crescer bem nesse jogo? É, totalmente, né, acho que o estudo é o principal e depois você colocar em prática o que você vem aprendendo, eu fiz coach com os maiores jogadores do Brasil, desde Mojave, Decano, Acari, Simão, Foster, e vim fazendo o grind ao vivo, né, então é isso que eu tô fazendo, vim aqui, vou correr todo o circuito do Poker Stars, pra justamente colocar em prática e aprimorar o jogo. Será que o Bracelete vai vir pro Brasil no último torneio da grade? Vai ser bom, né, eu espero, eu tô preparado. E aí